E fala aí galera do Reação Colorado, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu estou aqui para falar do Inter e o seu jogo contra o Atlético de Medellín Pela Sul-Americana e a escalação do Inter Eu tenho informações que o Inter já está escalado para o jogo Não só sem Rodrigo Moledo, mas também com outras mudanças importantes no time Então se você é novo, é colorado, gosta do Internacional Se inscreva no Reação Colorado e apoie a Força Jovem do Internacional Muito obrigado a todos os novos inscritos Estou muito feliz por todo o apoio de vocês, muito obrigado mesmo Então agora sem mais delongas, bora lá Então bora lá, a escalação do Internacional para hoje Eu recebo informações que tem além de outras mudanças Ainda tem uma dúvida, mas tem algumas mudanças que já estão confirmadas Uma delas que vocês já devem saber é que Rodrigo Moledo não joga Foi poupado, foi levado lá para Porto Alegre para fazer uma recuperação física Do desgaste dos últimos dois jogos No lugar dele deve entrar o Bruno Mendes, isso está certo já Mas a informação que eu recebo agora pela parte da tarde É que Gabriel Mercado também tem grande possibilidade de não começar jogando hoje Quem deve entrar no lugar dele é Vitão Existe a possibilidade de uma zaga sem entrosamento nenhum Com o Bruno Mendes e Vitão Existe uma pequena possibilidade do Mercado jogar Mas o que tudo indica é que ele não vai Mas se jogar, provavelmente não vai jogar 90 minutos Porque é um jogador velho e que vem de dois jogos, bem dizer, seguidos Então a linha defensiva ficaria com Daniel, Bruno Mendes, Vitão, Bustos e René Isso não muda Mas na abertura do meio campo existe uma possibilidade Que eu recebi também Do Dourado jogar no lugar do Gabriel O Mano Mendes está querendo testar o Dourado no lugar do Gabriel Está querendo dar uma rodagem para o Dourado Porque ele sente que o Dourado tem capacidade de virar titular Apesar de eu estar gostando do Gabriel O Gabriel não mostrou nada muito melhor do que o Dourado Só que eu concordo que o Gabriel tem muito mais vontade Esboça mais vontade nas divididas do que o Dourado Só que eu queria ver o Dourado nesse time do Mano Mendes Para ver se ele não recupera a melhor fase dele Eu acho que o Mano Mendes também quer ver isso E eu acho que ele vai começar com o Dourado hoje Fazendo a abertura de Dourado e Edenilson O Edenilson provavelmente vai jogar Não tem muita possibilidade dele mudar isso A linha D3 do meio de campo deve ser composta por Maurício e Depena Isso não deve mudar Pela direita nós podemos ter uma mudança do time que começou contra o Fluminense Existe uma grande possibilidade de quem jogar nessa terceira função Já que o Tyson ainda não está voltando Existe uma grande possibilidade de jogar o David ao invés do Wanderson Porque o Wanderson jogou mais tempo contra o Fluminense E também está voltando de lesão Então o David tem grande possibilidade de começar o jogo hoje Ao invés do Wanderson Pode ter alguma surpresa nessa ocasião Não tive a comprovação dessa informação Mas eu acredito que quem vai jogar é o David E lá no ataque? Wesley ou Alemão? Alemão com 92 minutos jogados no total Nenhum jogo como titular Dois gols Wesley e Moraes muitos jogos como titular Quase mil minutos e os mesmos dois gols Além de atuações terríveis Hoje quem deve jogar é alemão Eu tenho a informação que quem vai jogar hoje é alemão Mas não por uma questão de titularidade E sim por uma questão de poupar o Wesley Moraes para o jogo contra o Havaí Que existe grande possibilidade de ser titular ainda Porque o Mano Menezes não quer queimar o elenco Enfim, eu acho que o alemão tinha que ser titular Não importa porque o Wesley Moraes Se quiser ser titular Estaria pelo menos bolsando alguma vontade de estar no internacional Mas diz aí O que você achou da escalação do Inter Que ficou com Daniel, Bruno Mendes, Vitão, René, Bustos Dourado, Edenilson, Maurício, Depena, David e Alemão O que você achou da escalação? O que você mudaria? Deixa aí nos comentários Que eu estou doido para saber E eu quero a opinião de vocês Alemão ou Wesley Moraes? Deixa aí nos comentários também Muito obrigado para você que assistiu até aqui Deixe seu like Se inscreva na Reação Colorada E é isso Tchau E eu fui E eu fui